31 votos ou partidos que representem essa quantidade de deputados. Obrigado, Dini. Deputado Wanderley Maracris, do PSDB de São Paulo. Essa que é a grande verdade. Está se materializando o grande acordo. E nós não podemos, este plenário, se tiver um mínimo de preocupação com o que está acontecendo nas ruas desse país, continuar mantendo esse mesmo ritmo. Esse foi o primeiro movimento feito na direção contrária àquilo que se pregou até agora na luta contra a corrupção. Nós tivemos, eu não falo aqui pelo meu partido, estou falando por mim, que sou do PSDB. Eu quero dizer claramente que ontem, até madrugada, nós tivemos todos um trabalho interessante de quatro meses. Está aqui deputado Passarinho, está aqui deputado Onyx, presidente e relator da comissão, que construiu uma proposta que devesse ser votada nesse plenário, com a devida consequência e responsabilidade, fruto de um grande entendimento democrático e um entendimento transparente. Agora, muito me preocupa, eu achei até que havia uma vontade grande de presença nesse plenário para votar hoje a proposta que tiramos ontem da comissão, o que lamentavelmente não me parece estar acontecendo. Essa pressa tem outro objetivo. E o objetivo nós vamos saber daqui para frente. O primeiro passo, o primeiro passo na direção contrária ao que foi votado ontem, foi essa decisão de não termos votação nominal nas propostas, para que... Deu 31. Deu 31, de acordo com como informam aqui. Portanto, se a proposta for votação nominal, cada um assume a sua responsabilidade. Uma votação simbólica esconde a vontade de cada um de nós. Portanto, senhor presidente, eu venho aqui para dizer isso. Eu só lamento que o caminho esteja sendo percorrido dessa maneira. É isso. Muito obrigado.